Vários canais no YouTube estão sendo hackeados por invasores russos e de outras partes do mundo. E nesse vídeo eu vou te explicar então como que isso tá acontecendo, onde você pode procurar ajuda caso você venha a ser atacado pra tentar recuperar o seu canal. Eu também vou te ensinar a proteger a sua conta e tem mais uma coisa que eu não posso esquecer de falar a você e que eu vou falar nesse vídeo, que é sobre o poder do YouTube, se ele é ou não é capaz de restaurar vídeos, por exemplo, tipo, o hacker foi lá e deletou seus vídeos. Será que o YouTube vai conseguir voltar essas métricas e esses vídeos no seu canal? Eu vou te explicar tudo isso no vídeo de hoje, então já assina a chamada dessa aula aqui no Escola pra Youtubers, clicando no like aqui embaixo e vem comigo. Recentemente, vários youtubers no Brasil e no mundo estão perdendo seus canais do YouTube por cair em golpes de e-mails falsos e ataques de hackers russos. Desde junho, vários youtubers foram hackeados e alguns conseguiram recuperar o seu canal, claro, depois de muito tempo, demora um pouquinho mais pro YouTube conseguir recuperar. E se você tá achando que isso não é importante pra você, dá uma olhada nisso aqui. Olha a quantidade de pedidos de ajuda na própria comunidade de ajuda do YouTube, informando que o canal foi hackeado ou simplesmente que o seu canal sumiu da sua conta. Você agora, então, deve estar se perguntando, Kaique, como então que esses canais estão sendo hackeados? Qual é o método que tá fazendo as pessoas caírem nesse golpe? E eu te respondo porque são duas principais formas que estão sendo usadas. Primeiro, a de sempre, e-mails falsas e páginas falsas de login do Google. Exemplo, você recebe um e-mail e a pessoa se passa por uma marca, por uma empresa, ou até mesmo pelo próprio YouTube, e nesse e-mail, geralmente, tem alguém solicitando senha ou dados sobre o seu canal, que não faz nenhum sentido se for o YouTube, né? Porque o YouTube já tem todas essas informações. E o segundo caso vem em links maliciosos com uma página falsa de login do Google, como essa. Essa página com URL falso é idêntica à página daqui do YouTube. Se você não olhar pra URL e notar que não tem nada a ver com o login oficial da plataforma, você vai de acabar digitando sua senha, seu e-mail, e depois de algum dia, alguns dias ou algumas horas, o seu canal, ele simplesmente some da sua conta. No dia seguinte, e aí no dia seguinte, quando você vai acessar o seu canal, aparece isso aqui, ó. Uma solicitação informando que não existe nenhuma conta vinculada ao seu canal. E por incrível que pareça, em alguns minutos, os hackers já conseguem pegar todo o seu trabalho, o seu canal e transferir para o e-mail deles. E aí você fica sem nada mesmo. E agora ainda tem mais, meus queridos. Os hackers começam a mudar tudo no seu canal e preparar o seu canal para venda em sites de compra de canais. É isso mesmo que você acabou de escutar. Tem gente que em pleno 2019 ainda compra canal de pessoa desconhecida. E olha, a grana que gira nisso é muito alta. Dá uma olhada nesse site onde tem centenas de canais à venda. Um exemplo que eu peguei aqui é um canal de curiosidade, de 40 mil inscritos. Ele tem mais de 5.5 milhões de visualizações. E ele está sendo vendido em um desses sites por 1.355 euros. Dá aí uns 6 mil e poucos reais. E vários youtubers estão perdendo seus canais por cair em golpes ou não prestar atenção nesses detalhezinhos como o URL do site ou quem enviou esse e-mail para você. E agora sim, vamos para as perguntas que eu tenho certeza que já estão aí pipocando na sua cabeça. O que eu faço para não ser hackeado? Sinceramente, é complicado responder essa pergunta. Porque como você pode se proteger? Porque os métodos utilizados por esses hackers para hackear o canal, eles são muito criativos. E várias pessoas estão caindo. Porém, você pode acessar agora então Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, é só você clicar. E lá você pode fazer toda a revisão na sua conta. E melhor, ativar aquela verificação em duas etapas. Que com ela, você cria uma proteção extra aí para o seu canal. Se eu for hackeado, o que eu preciso fazer? Se você notar alguma coisa estranha na sua conta, vai correndo nesse link que eu acabei de falar, myaccountgoogle.comsecuritycheckup, altera a sua senha, verifica os dispositivos que estão conectados, e vê se está tudo certo. Caso o seu canal tenha sumido, entra em contato com o suporte do YouTube, e eu vou te explicar agora como fazer isso. Como entrar em contato com o suporte do YouTube? Muito simples. Você vai clicar no ícone da sua conta aqui no YouTube, ir em ajuda, e na nova janela que abrir, você vai clicar em visite o fórum de ajuda, ou clicar no segundo link da descrição para acessar a comunidade de ajuda do YouTube. Chegando lá, você vai descer a página até chegar em Não é o que você estava procurando? Pergunte à comunidade de ajuda e clique em Pergunte Agora. Nessa nova janela, você vai informar o motivo do seu problema, como por exemplo, meu canal foi invadido. Você vai clicar em Continuar, você vai ver se algum desses tópicos vão te ajudar. Selecione então a categoria da sua pergunta, clica em Continuar mais uma vez, e na próxima aba, você vai descrever o problema. Você vai informar o que aconteceu e o URL, né, o link do teu canal. Não é para informar seu e-mail, ou seus dados pessoais, ou sobre seu canal, tipo senha, nem número de Adsense, beleza? Depois você vai marcar a caixa Inscrever-se para receber atualizações. Daí você confirma que você não é um robô, e pronto, clica lá em Postar. Agora você vai esperar que um especialista do YouTube vai te responder. geralmente, eles demoram aí umas 24 horas, e você vai receber uma notificação por e-mail deles, informando quais serão os próximos passos. E você não deve responder esse e-mail, tá? Todas as comunicações, elas vão ser feitas diretamente pelo tópico que você criou lá na comunidade. Caso a invasão for confirmada, o YouTube vai sim devolver o acesso para você do seu canal, porém isso pode demorar dias, semanas, meses. Mas o seu canal, ele vai acabar voltando para você. E agora vem a pergunta. Kaique, se apagarem meus vídeos e sumem todas as minhas visualizações, tudo, o YouTube tem como recuperar? E a resposta aqui é, tem. Mas se demorar muito para recuperar o canal ou voltar no seu controle as coisas, não tem como, certo? O YouTube tem um prazo que ele consegue recuperar as coisas que foram deletadas. Eu não sei ao certo exatamente quantos dias, quantas horas são, mas esse prazo existe. Então, se demorar muito para o canal voltar para você, sim, você pode perder tudo. Então, a resposta ideal para essa pergunta é depende. Você já estava sabendo desses ataques de hackers, desses canais que estão sendo vendidos? Vários canais brasileiros, grandes até, estavam sendo vendidos nesse site. Alguns até ainda estão. Você já estava sabendo disso? Porque se você estava, me conta aqui nos comentários. E se você não estava, trata de se inscrever aqui no Escola para Youtubers e ativar as notificações agora para ficar por dentro de tudo que pode não só salvar, como ajudar você e o crescimento do seu canal. A gente se vê na nossa próxima aula. E tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho